ET, telefone, minha casa. Meu nome é Miss Mio e eu estou no All Stars, do Ruzerva. E quem é ela? A minha experiência no Ruzerva foi fundamental para o meu crescimento como pessoa e como drag, porque eu avancei a minha arte, eu evoluí. Pode não parecer que eu evoluí, mas eu evoluí sim. E se fala outra coisa, eu não acredito, o que importa é a minha cabeça. Mas enfim, eu ganhei um certo reconhecimento na minha casa, comigo mesma, na minha garagem. E também aprendi a costurar, gente. Olha, isso aqui foi o que fiz. Foi eu que fiz. É interessante me ter de volta no Ruzerva, gente. Primeiramente porque meus shows nunca são iguais. Todos meus shows são diferentes e são bem peculiais. Então eu posso trazer desde uma perna de pau até talvez cuspir fogo, a gente não sabe. Gente, o que eu não fiz nessa minha temporada, gente? Porque está complicado. Está complicado ter o que inovar, mas eu vou ter o que inovar. Por quê? Porque tem coisa que eu não fiz. Eu ainda não pulei da mesa do DJ. Pulei, eu ainda não quebrei nada físico de lá. Então tem coisas ainda que podem ser feitas, salvas que eu vou ter que pagar depois. Então me dei um prêmio. O meu ponto preferido, ou o ponto que eu escolhi, foi a igreja de Nossa Senhora do Amparo, gente. Principalmente pelas influências, pela religiosidade. Eu quis fazer esse trocadilho do que era profano e trouxe uma coisa mais... Uma bicha religiosa? É um santo? É um diabo? A gente não sabe. Ou posso ser o que você quiser? Foi essa minha escolha. Pela influência do edifício na minha vida ou na minha arte. Gente, quem que eu amaria que competir contra? Era contra a Nina. Por que que eu amaria que competir contra a Nina? Porque na minha temporada eu disse que ela era a minha inspiração. E nada melhor do que superar a sua inspiração, não é? O alçado do reserva será icônico e visceral.